Uma empresa tem um valor, certo? Como que eles determinam esse valor? São diversas as maneiras que os analistas usam, cada um e cada qual está no momento específico. Eu vou tentar explicar nos próximos vídeos aí o que o VE, valor da empresa. Diga-se de passagem, pode ser o fluxo de caixa projetado, descontado, uma taxa de custo de capital. Pode ser também o valor patrimonial da empresa, o valor patrimonial também de liquidação. Esqueci agora do restante, pode ser também o PL, pode ser também a capitalização dos lucros. Ah, esqueci o restante, tem bastante, mas eu vou falar agora a respeito e cada um eu vou adentrar em cada vídeo específico disso daí. Mas digo como sempre, eu fico esperado. Se for a ponte, o que eu quis dizer com esse vídeo aí, que ficou horrível. Eu achei, tá? Muito obrigado. Obrigado.